salve salve moçada como é que vocês estão espero que estejam bem aqui quem fala com vocês é o Guilherme do canal Guilherme JM esteja muito bem-vindo a mais um vídeo de Eurotrop Simulator 2 no mapa EAA na série viajando pelo mapa EAA rapaziada pois bem continuando aqui moçada no último vídeo paramos aqui na cidade de Crateus é isso mesmo Crateus e agora rapaziada peguei uma carga e Crateus para Caxias moçada diretores é deixa eu ver a quilometragem aqui e o percurso e o percurso é de 326 quilômetros vamos passar no mesmo trecho que passamos no último vídeo ó só porque agora vamos descer né vamos passar por algumas cidades e vamos lá rapaziada vamos lá sem mais enrolação pessoal já tá dentro do ônibus aí moçada só vou dar partida aqui e é troquei de ônibus rapaziada esse aqui é um buscar né acho que é buscar mesmo e aqui ó o símbolo Marco Polo é um Scania moçada então vamos lá rapaziada deixa eu tá tá aqui deixa eu tirar esse GPS aqui e não testei esse ônibus aqui ainda moçada estarei testando aqui com vocês em primeira mão vamos lá vamos lá moçada um ônibus bem bonito mesmo rapaziada eu só tá vendo aqui Ui gente agora lá ó o GPS tá dando aqui eu não sei eu vou ter cabelo mapa aqui para não tá olhando e a real direção rapaziada até É pra minha Perda, rapaziada Tá certo, vamos lá Vamos lá, moçada Espera esse trânsito aqui Acho que agora dá pra gente estar indo, moçada Tá certinho, né, rapaziada Opa Que dá só olhar pra um lado, hein Mas tá lambendo o retrovisor, cara Tá indo aqui agora, que agora o pessoal para Rapaziada, eu já gostei de uma coisa A física dele é É do jeito que eu gosto, hein O motor dele, rapaziada, acho que tá 380 cavalos Não tá um motor tão potente assim Eu vou testar ele, esse aqui Se não for muito bom, eu passo pro outro Então, rapaziada, já tá começando aqui Já começamos a viagem aqui Vou tá passando pra dentro O painel Era pra eu ter tirado esse GPS do Do para-brisas aí, ó E eu acabei esquecendo Então, galera Eu mais uma vez venho pedir aqui, ó Se não é inscrito, se inscreva aí Se é a primeira vez que tá vendo esse vídeo aí, ó Deixa aquele like, se inscreva E ative o sininho pro YouTube tá notificando Dos próximos vídeos, rapaziada Eu não tô fazendo tanto vídeo assim ultimamente Mas É porque estou organizando algumas coisas aqui Mas brevemente, rapaziada Estarei Voltando ao normal com o canal Com as lives e os vídeos de SnowRunner Tem um tempo já que eu não gravo Sei disso Mas é porque As coisas aqui estão meia Estão meia Bagunçada aqui, rapaziada Mas Brevemente Estarei de volta aí, rapaziada Tenha paciência aí Tá voltando a postar um vídeo Todos os dias E vamos que vamos, moçada Esse pedacinho aqui É a mesma rota do outro vídeo Uma Uma rota bem complicada Nada de se fazer, rapaziada Gostei desse ônibus aqui, moçada Só pela física dele Já Já gostei Esqueci de abrir os vidros Mas eu acho que não há necessidade De abrir esses vidros assim não Porque o barulho está legal aqui dentro E aí E aí Amém. Amém. Aqui é só um, tem Comi 2 não, moçada. Não tem mesmo. Muito estreito. Cara, esse GPS é tipo um holograma, né? Cara, que legal, velho. Não sei se é o nome correto mesmo, é holograma. Mas legal, gostei do GPS aí, ó. Olha, o dedo tá bem bonito também, né, rapaziada? Gostei do barulho dele. Tá passando ali onde... Um bugzinho bem, bem louco, onde eu sofri um acidente. Onde parece que tem um buraco negro, onde engole os veículos. Tem alguém do mapa aí, ó. E... Gerenciar o mapa aí, ó. Assistir esse vídeo aí, ó. Corrige essa parte aqui. É bem... Tá bem próximo aqui, ó. Vou tá falando onde é. Onde começa essa pista aqui, ó. A gente vê quem assistir aí, por ventura, se alguém assistir esse vídeo aí, que... Que gerencia o mapa EAA, conserte esse problema aqui. É bem aqui, moçada, ó. Vou até tirar a câmera pra fora aí, ó. Tá vendo, moçada, ó. Bugzinho bem sinistro mesmo, cara. Olha. Vai ter um buraco negro engolindo os veículos aqui. Não tem jeito, eles não param. Vou ter que ir assim, né, moçada. Tem que tentar aí... Pra tentar não... Não ocasionar acidente aqui. Tentar o máximo aí. Tentar tirar o máximo aí pra não... Ocasionar nenhum acidente. Foi de boa. Então, rapaziada, pro pessoal do EAA aí, ó. Que estiver assistindo. Tá aí, ó. Bug aí numa... Tem Krateus aí, ó. Na placa de Krateus Tower. Hã. Os nominhos esquisitos. Mas vamos lá, moçada. Vamos continuar a viagem aqui. Piauí. Divisa de estado. Olha aí. Você vê, ó. O que o cara fez aqui, rapaziada. Olha só. Tirar um pouquinho aqui. Senão ele não vai. Não sai, não. Você viu? Venha pra cima. Gostei a fisca desse ônibus aqui. Tá show, viu? Olha só. Bugzinho ali. O carro deu uma... Sacudida ali. Agora nós vamos pegar asfalto. É isso mesmo. Ah... É, filho aliado. Amém. Piripipi, rapaziada. Amém. Deixamos para trás a cidade de Piripipi. Esse ônibus aqui não é tão bom na velocidade quanto os outros não. Não vai nem dar para me importar aqui. Amém. 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 Estou de bola mesmo. Gostei demais da física desse ônibus. Amém. 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 O fluxo de veículos está muito grande E eu estou aqui entortando a cabeça Como se eu estivesse dentro De um veículo mesmo É costume Aqui eu posso entortar o tanto que for Não vai fazer diferença Eu não vou conseguir ver E parece que esse aqui também está com aquele Problema do barulho do freio Encostou ele Já faz como se tivesse Não tivesse tendo Aderência suficiente Com o asfalto Faz aquele barulho de freada Olha aquele outro ônibus Qualquer Qualquer Apertinho que eu dou Ele faz esse barulho Eu não sei Mas esse GPS aí No holograma aí Parece que Marca o que a gente rodou Quilometragem rodada Parece Campo maior Rapaziada Mais uma cidade descoberta aí Aqui é o município do Ceará Ou Piauí Cara Eu não sei em que estado Aqui eu estou Mas é em um dos dois O é Ceará Ou é Piauí Eu não estou enganado Aí rapaz Até que enfim Você saiu da minha frente Ei Caramba Mano do céu Quatro mil reais Quatro mil reais A multa Bicho Dezoito por cento Acima da velocidade Só cara Meu Deus do céu Não dá pra andar Não E eu esqueci de novo Né rapaziada Eita lelê Viu A polícia aqui É implacável Cara Não deixa passar mesmo Vai dar não Nem adianta Eu vou tentar Porque vem um caminho Aqui ó Nem adianta Eu acho que dava Mas Melhor não arriscar Né Né Amém. Ixi, ixi, cara, ixi. Ainda bem que não tava mais perto, viu? Entrei muito rápido na curva, moçada. Vai, que que ocorre um acidente. Mas causado por mim, viu? Olha, não bem que eu baixei a velocidade. Era bem a polícia, cara. E olha as curvas assim pra lá, né? Essas curvas aqui não são curvas pesadas, não, fechadas, não. Quanto você vai fazer? Eu não sei se a impressão é devida à física do ônibus, mas dá a impressão que ele vai virar. Estão mais uma cidade ali. Terezinha. É Piauí mesmo que estamos, né? Terezinha é no Piauí. Eu ainda derrapou de novo. Terezinha. Amém. Amém. Melhor ficar que onde eu to mesmo, né. Acabou Tente aí E a coisa não vai ficar legal O semáforo é ali Ah tá, entendi É do pessoal que não Não ficam na pista aqui Pra não atrapalhar o fluxo O movimento de carros Tá certo Gostei desse pedaço aqui O cara é inteligente artificial Aí Agora não dá Agora tem que ficar preso Eita Rapaz, a moça Esqueci de mostrar pra vocês aí A companheira aí Pra não estar fazendo as viagens Mais solitárias Agora tem a Marieta aí Vamos acompanhar nas viagens Então tchau aí Marieta Não entendi essa aqui não, cara Será que era só pra me passar Dentro de Terezinha Na mesa Olha lá Ah, é porque não tinha Nenhuma Nenhuma Saída Ali, ó Bem que podiam fazer, né Os vídeos agora Estão ficando maiores Porque a quilometragem aumentou Né, rapaziada Então Muitas das vezes Eu vou ter que fazer Um 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 Trajeto em dois vídeos Dependendo a distância Vai ficar em dois vídeos Moçada Esses aqui Já estão ficando Com mais de 30 minutos Certeza Vai, cara Que coisa é essa aqui, moçada Deixa eu dar uma olhada aqui Fazer a DGPS Tá me trollando, moçada Como de costume, né Tem que sair pra cá, ó A boutique, os tubos O GPS Tá me trollando, rapaziada Fazendo esse percurso Um pouquinho mais rápido Porque já tá ficando grande Já e ainda O GPS ainda me dá uma dessa, rapaziada Aí não Aí complica, né Eita Ué, ué, ué Ué, credo, ué É porque o ônibus é Comprido demais, rapaziada Essas coisas aqui, ó Tem que abrir bem E eu esqueci disso Ó que ponte bacana, cara Show de bola, hein Agora estamos entrando No Maranhão, né Estamos adentrando Ao Maranhão Mais um estado Que é a primeira vez Que eu Eu venho pro Maranhão Que bom do Maranhão De um, sei lá Alguma coisa assim O Maranhão O Maranhão Tchau, tchau. Tchau. Tô saindo do Maranhão de novo. Ah, não. Ué, eu não entendi essa aqui, não. Rodovia BR-316. Bora, moçada. Tá faltando pouquinha coisa pra tá chegando. 43 quilômetros. Aqui também marca a quilometragem aqui embaixo, aqui, ó. Então, eu acho que eu vou tá tirando esse GPF holográfico aqui. Deixar só esse aqui da tela aqui e a quilometragem embaixo ali, ó, que eu percorri. Bacana, acho que todos os veículos deviam ter essa quilometragem aí, cara, ó. Pra contar o tanto que você já percorreu, o tanto que falta pra você chegar. Eu acho que todo veículo devia ter isso aí, ó. Bem bacana mesmo, moçada. E aí Amém. 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 Estamos chegando ali, ó. Dois quilômetros. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Polícia. Passa na... Passa um pouquinho acima da velocidade aí, mas... Não tem problema aí, Moçada. Caxias, descoberta. Mais uma cidade. Mais uma carga concluída. Que é bem aqui, rapaziada. Aqui, ó. Tá colocando a câmera externa. Nesse primeiro box aqui, ó. Cara, o ônibus ficou bem bonito mesmo. Eu coloquei a skin do Nordeste por eu estar rodando pelo Nordeste, né, Moçada? Então... Achei... Interessante colocar do Nordeste. Desligar o motor, rapaziada. Vamos estar descarregando o pessoal. Excelente. Concluí. Então, galerinha. É isso aí. Vou ficando aqui. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. O YouTube está notificando os próximos vídeos. E você que é inscrito, não esqueça de deixar aquele like aí, rapaziada. É... Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, né? Então, Moçada, continue assim. Me ajude aí ao crescimento do canal. Chegar aos mil inscritos, moçada. Então, rapaziada. Falou. Valeu. Um abraço. Até a próxima aí. Fui.